No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai fazer o que galera? A gente vai ver os últimos e melhores e todos os lances de Everton Cebolinha no Benfica, isso mesmo. Por que a gente vai fazer esse vídeo? Muitas pessoas, muitos jornalistas, muitos estão falando, inclusive criticando o jogador lá no Benfica. Falando que a torcida não está feliz com o desempenho do atleta. E a gente ficou aqui pensando, a gente no caso eu, será que ele não está jogando nada mesmo? Ou será que estão botando muita pressão no jogador? Vamos ver isso aí agora, mas antes galera, quero dar um recado para vocês aí. A OneFootball patrocina esse vídeo, não se esqueçam de baixar, o link está na descrição, é de graça. E vocês vão poder estar aí no seu celular assistindo os jogos da Bundesliga, que é a liga alemã, e também da Ligue 1, que é a liga francesa. Inclusive, ver notícias, ver sobre as transferências dos maiores e todos, na verdade, times do Brasil e do mundo. E claro, acompanhar as tabelas de todos os campeonatos, inclusive acompanhar direto o Brasileirão, ver se o Grêmio está com chances ou não de ser campeão. Beleza? OneFootball, link na descrição, tanto para Android como para iPhone. Beleza? Mano, vamos voar então. O Everton Cebolinha, se está jogando nada mesmo, ou se é só mimimi das pessoas aí. Vamos ver. Que cara, eu não consigo acreditar que ele está mal, velho. Porque, confira, a gente tem que mostrar isso aqui para vocês, porque é o seguinte, né mano? A gente não acompanha, a gente não olha todos os jogos aí do Benfica, né? Os jogos de Portugal, olha aí. É caneta. Que isso, velho? Que isso, Cebolinha? Eu sei que dribles e... Olha isso, velho. O cara é liso, mano. O cara é liso. Para quem achou que, de repente, ele não jogaria o que jogava no Grêmio lá, eu estou achando que ele está até mais solto lá, hein mano? Comparando com o do PP de quando saiu do Grêmio, né? Logo quando ele saiu, que ele já não estava na melhor fase. Mano, querem mais o quê do cara, velho? Olha isso. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Querem mais o quê do maluco, velho? Tá louco, mano. Everton, Cebolinha. Aquela coisa, né? Gurizada, tipo assim. Ele não é o Neymar, né, velho? Eles não queriam contratar o Cebolinha, queriam o Neymar. Olha aí o corte que deu um passe ali para o cara fazer o gol. Mano, pelo amor... Pelo amor de Deus, cara. Tá certo, ele não vai acertar todas, mas... Ele tem habilidade, mano. Olha aí. Driblou, deu um toque de... De... Trivela. Pelo amor de Deus, cara. Não, não. Não, eu acho que isso aí é... É mídia querendo fazer... Imprensa, né? Querendo fazer... Querendo diminuir o futebol do Cebolinha, coitado. Eu duvido muito, mano, que os portugueses estão insatisfeitos com o desempenho do... Olha isso, cara! Tu tá doido, rapaz! Aí pegou a parte da seleção brasileira. Aí, aí! Olha, ele vai pegar ainda, mano! Tu tá louco, velho! Cara, é aquela... Olha isso! Ó, não, 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 não! Oi, irmão! Oi, irmão! Que que é isso, hein? Tu tá doido, mano! Cebolinha tá monstro, velho! Que isso, maluco? Não, não, não! Tu tá doido, velho! Tá jogando muita bola! Tá jogando bola, mano! Eu arrisco a dizer, cara, que o Cebolinha vai ser um dos... Um dos nomes aí, velho! Da seleção brasileira que pode estar nós trazendo o X aí. Ele pode não estar sendo um artilheiro lá no Benfica, até porque... Diferença, né, gurizada? Diferença de... De jogo lá na Europa, por daqui do Brasil. E outra que ele não tá fazendo a mesma função que ele fazia no Grêmio. Ai, ai, ai! É, mano, ele ainda faz seus gols, cara! Fora... Fora os dribles aí, a... As fintas que ele tá dando. E não estão sendo qualquer finta, estão sendo fintas objetivas. Cara, tô gostando demais aí desses lances, mano! Escorregou! Mas tá aí, conseguiu! Olha aí, mano, escorregou, já pegou deitada a bola. E já tocou... Pro cara fazer o gol. Ó, vem a Cebolinha! É a Cebolinha aí, né? É. Ó, o cara dormiu no lance, o cara não acompanhou. Ih, rapaz, vai! Vai, vai na venda! Vai na venda! Vai na venda! Vai na venda de novo! Caramba, velho! Ah, merecia esse gol aí. Tu tá doido? Olha aí o Ce... Mano, olha essa arrancada, mano! Ah, pelo amor de Deus, ô portugueses! Vocês estão insatisfeitos! Não posso acreditar nisso! Se alguém aí tá no canal e é português, é torcedor do Benfica, comenta aqui embaixo se vocês realmente estão insatisfeitos com o Everton Cebolinha no Benfica. Eu quero a opinião de torcedor do Benfica, tá, gurizada? Porque, sinceramente, eu não acredito que estejam insatisfeitos, não, cara. Eu não acredito que estejam insatisfeitos, não. Mano, na moral, velho. Na moral, Cebolinha tá insano, cara. Tá insano. Mano, eu vi só os primeiros lances, né, que eu já tinha trazido aqui no canal. Os primeiros lances quando ele tava ainda se acostumando com o Benfica. Parece que agora, esse vídeo, tem lance de jogos mais atuais. Mano, pelo amor de Deus, velho. O cara tá jogando muita bola, tá jogando... Eu gostei demais, eu gostei demais. Ele tá melhor... Eu arrisco a dizer, ele tá melhor do que quando ele saiu do Grêmio. Do que quando ele saiu do Grêmio. Parece que ele tá jogando com mais alegria e ousadia. A ousadia e alegria, digamos assim. Claro, é porque ele já tava de saída, tava aquela migração pro PP. Aí, quando ele tava saindo do Grêmio. Mas, mano, o Cebolinha tá jogando o filho da bola. E cuidado a quem concorda, deixa o likezão. Se inscreve no canal e comente. Gremistas também, comentem o que vocês acham sobre o Cebolinha. Se ele tá jogando o bolão ou não. Beleza? Se inscreve no canal, que é muito importante. Pra vocês não perderem nenhum vídeo. Deixa aquele likezão também, mano. Likezão, velho. Likezão aí, ajuda demais, mano. Vou botar uma meta bem alta nesse vídeo. Eu não sei quantas visualizações vai pegar. Mas, sei lá, mano. Mil? Será que a gente consegue mil? Mil, 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 mil? Mil likes? Record aí, hein? Record não, né? Meta. Meta de mil likes, então, pra vocês. Fechou? Então, isso aí, gurizada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Até o próximo. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.